Hotel Residencial do Mirante, 29 apartamentos e duas casas para até 10 pessoas, auditório, área de lazer com churrasqueiras, piscinas, playground, quadra poliesportiva de areia, bar e restaurante. Nosso grande diferencial é o cuidado especial com você, atendimento personalizado e água tratada. Aprecie cada dia uma paisagem diferente e belíssima. Hotel Residencial do Mirante, aqui é verão o ano todo.